Tá sentindo um vazio dentro do peito Te confesso que o meu tá do mesmo jeito Olha amor, trouxe essa rosa pra você Pode até soar clichê, não sei direito Mas te digo que o que sinto é verdadeiro, é amor E a rosa é pra você entender Que desavenças corriqueiras Nos levam a nenhum lugar Essas brinquinhas por besteiras Vamos acabar Nossa história é tão bonita Não posso deixar ruir Tudo que sinto por você E você por mim A rosa que eu te dou Representa o meu amor Não quero mais brigar Eu quero é mais te amar Tô aqui pra dizer Que felizes vamos ser Por isso amor Eu dou essa rosa pra você Eu quero é mais te amar Que desavenças corriqueiras Nos levam a nenhum lugar Nos levam a nenhum lugar Por isso amor Que desavenças corriqueiras Que desavenças corriqueiras Não quero mais brigar Eu quero é mais te amar Eu quero é mais te amar Eu quero é mais te amar